Muito bom dia rapaziada mano, hoje é minha primeira competição aqui no Drift com piloto, tá ligado? Lato a lado E é agora, porque eu acabei de chegar, eu cheguei meio atrasado, todo mundo já tá ligando os motores, já tá na hora de ir Velho, eu tô muito nervoso, de verdade mesmo, mas tomara que dê tudo certo, tomara que eu consiga ganhar essa primeira etapa E velho, tô muito na expectativa que eu vou ganhar, tá ligado? Eu já treinei na sexta e mano Só vou tentar fazer do mesmo jeito que eu treinei, porque eu acho que assim vai dar certo, tá ligado? Mamãe do céu, e aí? É agora mãe, bom dia Mãe, primeira vez que eu vou baterar com dois carros, o meu e o do cara, e aí? É, dá medo, vou fazer a Uber sozinha, imagina emparelhar com o carro Nossa mãe, e aí Bibão, curtiu? Da hora? Curti demais, não, hoje é um grande dia Hoje vai ser o grande dia da competição Do dia É mesmo, tomara que eu ganhe Ó, salve, bom? E aí? E aí pai? É hoje hein, Léo? É hoje pai Ó meu pai, tá todo trajado com a blusa, com o boné Aí sim Mano, tô nervoso, mas é isso aí rapaziada, vamos colocar o carro na pista, vamos correr, vamos com tudo Manzinho do céu, a primeira competição Mano, o Renan vai gravar pra mim lá de cima, minha família, que eu vou gravar dentro do carro com a GoPro, tô preparando tudo É hoje que dá o carro aqui, meu Vai, meu Deus 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 Vou pegar o capacete, vou colocar o moletom e o macacão e o capacete, cagar o pró e correr Ó mano, a primeira batalha vai ser com o estéreo, mano Tá nervoso? Tô, mano É isso aqui, não é? Não Ah, esse aqui é do Renato Eu acho que ele tá lá na pista, mano, eu acho que ele tem que ir lá Mano, boa sorte pra mim, tamara dentro do céu E eu tô nervoso, mano, vou mentir Vai que vai, vai que vai Ó, o Renato já tá indo lá com o carro dele Vem, Léo Vai que vai, moleque Vocês vão ficar todos assistindo nele, né? Não, eu tô muito feliz, eu tô nervoso Tá um nervoso, né? Vai, vai Ó, Léozinho Vai com Deus Vai que vai, tá bonito o carro, hein, ó É o único carro com placa da competição Vamos lá, então? Vamos, então partiu Vai lá assistir o Léo Ai, meu Deus do céu, vou atropelar eu Boa, rapaziada, mano Tamo aqui dentro do carro já Preparado já as coisas pra correr Já tô de luva Mano, já tô de macacão Já tô aqui tudo pronto, tá ligado? Mano, eu tô muito nervoso Vocês não têm ideia, gente De verdade O Stereck já tá aqui do meu lado Chama, moleque Mano, ele tá ali A gente vai correr junto E de verdade Que vença o melhor, mano Porque nem eu e nem ele Já participou de campeonatos assim Nós nunca andou de lado com outros carros Então, mano Vai ser de igual pra igual E se eu ganhar dele Como eu já falei Eu vou competir com o Renato Mano Aí vai ser épico, mano Porque a gente sempre esperou Pra uma batalha dessa Num campeonato Então, mano A gente vai se respeitar como irmão E como amigo Mas vai ser muito show Então eu tenho que ir Ai, mano Vai ser muito da hora Stereck Tá preparado? Fala comigo Tá tudo tranquilo Eu tô nervoso Vai tranquilo Eu vou rodar Tá louco Mano, vamos Como eu falei, mano Eu e ele nunca participou A gente tá aqui na Light Como iniciante De verdade A gente vai correr A primeira vez junto Então, mano Boa sorte pra mim Boa sorte pra você Tamo junto Respeito sempre E é nóis, mano Que vença o melhor Mano É isso, rapaziada Vamos se preparar Vamos esperar A nossa chamada aqui E vamos se preparar, mano Eu tô muito nervoso De verdade Só uma GoPro aqui pra vocês Eu acho que assim ficou bom É a primeira vez que eu tô gravando Aqui dentro do carro Espero que seja Ficando bem legal Agora a volta Volta do Renato Fumaça fez, viu? Foi bem Foi bem Pra torcida Daqui um pouco Daqui um pouco é o Léo, viu? Só que o Léo Só que o Léo não vai sozinho Ah lá, o Léo é o próximo É o Léo, é o Léo agora Agora já é o Léo Ainda pode gravar Agora, rapaziada Boa, boa, boa E agora É agora, moleque doido Bora Ah, rodeio, mano Fodeio, rapaziada Ah, mano Fodeio, velho Ó, agora o Léo Alinhou ali do lado do estéreo Que é a batalha A primeira batalha do Léo E tá a família dele aqui, ó Tudo nervoso Eu não sei se eu tô mais tenso Ou o Léo lá dentro É Olha lá, ó Olha lá Foi Olha o drone Foi Vai, Léo Vai, Léo Olha o Léo passou Dois 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 Ah Rodou É, rodaram Os dois Rodou Ai, meu Deus do céu Eu tô arrepiado Acho que empatou Mas os dois vai de novo Mas eu não entendo Então eu tô nervosa Porque ele rodou Ai, meu Deus do céu Ele rodou Mas não fez nada Só rodou normal Não, agora tem a segunda volta Agora ele vai atrás É, daí vai Se casa empatar vai de novo Mas legal, né? Ah, tô nervoso Aqui de olhar Aqui na câmera vai ficar legal Mas aqui também é legal É Os dois É da hora O que você achou, Boquinha? Os dois rodou Os dois? Os dois E daí? Voltou agora Gostou, Ti? Gostei, tadinho Mas a cara dele lá dentro Ele deve tá assim Ah, mas é primeiro também, né? O cara tá frio ainda Não cortou ainda Não Não, é O Léo é igual eu Ele demora um pouco pra cortar Foi bem, Dani? Foi bem? Não, tá top É bom, tá Mas os dois rodou É, não Foi igual Tem um mercado lá de casa Lá antes do meio-dia Ninguém funciona Não Esses eventos tudo é errado Tem que ser depois do meio-dia É, tá doido Essas horas aqui Mas tá bom O Léo vai de novo Mas nós vamos ver o que vai dar E vai o Léo de novo Só que agora o Léo vai atrás Vai, filho Vai Uma família toda apreensiva Olha, Léo Chamou no freio de mal Chamou no drift Vai, Léo Rodou O carro da frente Rodou Rodou os dois de novo Meu Deus do céu Eu acho Eu acho que vai ser uma batalha infinita Não, mas é isso aí Aqui, ó Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Empate Um juiz deu um empate Ah, empate Deu um empate Ó, rapaziada Deu um empate Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas deu um empate Dois vão correr de novo É bom que dá mais tempo de vídeo É, pra isso Ele rodou, rapaziada Ele rodou Ele rodou também, mano No mesmo lugar que eu Ele rodou, mano Vai, mano Eu tenho mais de uma chance Boa, boa, boa Eu acho que a direção do meu carro Deu uma entortadinha Não tem problema Tá bom Vai, bora Agora eu vou acertar, hein, rapaziada Seja o que Deus quiser, mano Muito obrigado A vocês que estão assistindo principalmente Minha mãe, meu pai, minha família Meus amigos, mano Que me acompanharam até agora Todo mundo, mano Muito obrigado De verdade De coração Que estão assistindo esse vídeo, mano De verdade, mano Não é só Não é um vídeo pra mim, não É um bagulho muito louco, mano Não sei o que é pra fazer Vamos esperar Tá nervoso, Leo? Mano, eu tô muito nervoso, velho Você tá rodando, Viano? Mano, eu rodei A terceira A terceira me engatou Aí eu falei Vai de segunda mesmo Na hora que eu chutei Feio Vamos Aí eu rodei Eu tava acostumado com a terceira Vai 6-2, bro Vai, dá bom Vai, dá bom Bora Tá, deu um empate Ai, meu Deus do céu Deu um empate Vamos Eu tava vendo aqui a volta Empatou Empatou É agora já, rapaziada Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ah, não é possível, velho Pegou fogo num carro lá, viu? E é o do Leo Não me engano É só pra apavorar a Janaína Não, mas agora é o desempate, rapaziada Foi o Leo, foi o estéreo Vai, tô com a família aqui Família Ruiz Vai, Leo Puxa o trem de mão Foi, foi Meu Deus do céu O Leo não acordou ainda O Leo tá dormindo Não, mas tem mesmo Ai, é muita emoção Tá nervosa Acorda, desgrama É que a mãe tá aqui do lado Só a mãe tá aqui do lado Ah, não, mano Ah, não, mano Olha lá Olha lá, agora o Leozinho Bora, batata Agora vai de chaser Vai atrás Leo, faz o driftinho certinho, vai Vai, Leo Só fazer, Leo Faz, faz, faz Continua, continua Continua, Leo Vai, Leo Continua, continua Vamos ver agora Eu acho que combinaram com os patrocinadores O que, o que? Não passaram graxa no TV Ou óleo de coco Óleo de queirola O outro rodou também Não é que vai estar torcendo contra Mas é Mas tem que torcer por nossa família Olha lá, vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus do céu Vai Tem que vir aqui pra esquerda Não sei se estão conseguindo ver Mas o Leo tá aqui Esse negocinho tem que vir pra cá Vai, vai, mais um ponto A rodada do Leo atrapalhou o esterinho Mas quando o esterinho rodou Ai, eu tô tremendo Era o ester online e já tá confirmada a vitória dele É Não foi dessa vez Não foi dessa vez Tá bom, o importante é ele ver O importante é participar, gente É a primeira vez dele É, não foi Não chora, não chora Não chora Ai, meu Deus do céu Mas a gente ama Vai que é o título do vídeo Minha mãe chorou Não tô brincando Mas é importante ter vindo, né? Foi legal a participação Mas é quando se perde é que se ganha Isso, o mais difícil é estar aqui Já tá aqui, já tá bom Agora é a primeira vez que ele tá participando Então agora é pra pegar mais experiência Que a próxima vez também vou estar junto Se Deus quiser Com certeza Né? É gostoso de assistir É que a gente torceu pros dois Isso Se eu perder, eu tô na paz É da hora Então É mérito pra quem conseguiu Então parabéns pro outro rapaz Que venceu também Isso Mas na verdade foi poucos detalhes Que os dois rodaram Mas parece que Esse menino, ele tá camunduendo Ele tá falando ontem O estéreo, né? Ele é da Barbários Ele mora lá Ele é um parceiro também, né? É Então, parabéns pra ele Amizade Isso O importante é amizade Amizade nada, estéreo, vagabundo Eu assisti o estéreo Ele faz vídeo também Mas então é isso Vou esperar o Leo retornar aqui Pra gente ver qual são as palavras dele Bom, rapaziada Eu sei, mano, o que tá acontecendo Ontem Eu vou diminuir um pouco A capa de gás do pneu, mano Bom, rapaziada Chegamos aqui O estéreo ganhou Valeu, mano Foi top Ah, mano, perdi, velho Tudo bom, rapaziada Felizmente eu perdi Mano, eu rodei duas vezes Eu até devo imaginar o porquê Ai, mano Fiquei chateado, de verdade Fui tão bem no trem Mas chegou na prova Eu não fui tão bem Mano, eu rodei duas vezes, mano Bora nessa Campeonato acabou Chegando aqui, lealzeiro Que corrida doida A gente tava zoando lá Falando que Provavelmente Todos nós Ficou muito cedo Não sei, mas é Eu sei porquê foi Mas o pneu Tá muito cheio lá Sei lá, mano Eu rodei tudo Tudo, tudo, tudo Pois é, você não rodou nenhuma ontem Nenhuma? Nenhuma, nada? Só a primeira volta Você não rodou Ah, mas foi da hora Foi da hora Primeira experiência, sabe? Sim, claro Aí a gente tava olhando lá O juiz falando Ele só ganhou Porque você Rodou na frente dele E atrapalhou ele Foi essa a decisão, entendeu? E aí na outra Que você ganhou uma E ele perdeu uma Foi a mesma coisa Que ele rodou e te atrapalhou Aí ficou assim Tipo Mas empate pra empate Ele ganhou É, deu dois empates Deu dois empates E ele ganhou porque eu rodei Eu acho que o primeiro dele Isso, exatamente Ah, mas é isso Não fica triste Foi top Nossa, foi nervoso Nossa, mano Eu rodei muito, velho Não era pra ter rodado 360 para spin É mesmo, é mesmo Ah, rapaziada É isso Mano Vamos treinar mais Pro próximo campeonato Eu acho que O pneu tá um pouquinho cheio É Na hora que ele esquenta Ele aumenta mais um pouco o calibre Então fica mais escorregadinho E eu Como eu tava vindo muito rápido Aí eu não consegui Mas é isso, mano Tá top Aquele negócio bateu bem aqui, ó Ainda bem que Pegou só na plotagem aqui do carro Mas não aconteceu nada Pensei que ele teria Esca tragada alguma coisa Mas não estragou, não Mano, tá tudo top Vamos ver lá o O rezinho correr agora Bom, rapaziada Mano, voltei aqui Meu pai tá aqui Foi top, hein Minha mãe tá aqui Minha irmã tá aqui E aí, o que vocês acharam Dessa decepção? Ai, filho Não fica assim Não fica assim Antes que você competiu Você foi muito bem É, 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 é Eu tô muito orgulhada De você estar Fando bem Nem Vem pro caralho De verdade Bom, Manos Eu falei pra ela Na classificação Você já entrou no topzão Tipo, pra quem nunca tinha competido Sim Verdade Vamos subir? Pode eu correr? Vamos, vamos, vamos Agora o rei vai correr O ruim, sabe o que eu achei? Que eu coloquei muita pressão Na deriva no pneu Aí ficou muito escorregadinho, sabe? É, porque você ia escorrer Mas é com os erros que você aprende Não foi nenhum erro Eu acho que eu tava acostumado Com o pneu mais murcho E eu dava muito pé E eu fui andar do mesmo jeito Que eu andei Quando eu fiz a qualify lá Porque, mano Eu andei muito bem Eu falei, mano Quero andar igualzinho Daí eu Foi trocar Eu troquei os pneus Troquei os pneus, mano Na hora que eu troquei os pneus Eu nunca mais andei com esses pneus aqui Aí eu acho que Eu escorreguei Ah, mas É porque eu treinei com pneu murcho, eu acho Aí eu fui do mesmo jeito Porque tava bom Só que aí na hora que eu meti o pé Ele escorregou Não fica assim, não A gente tá aqui torcendo Você foi muito bem É mesmo, é mesmo E as próximas Vai ter muitas É mesmo Olha, eu não achei o estéreo agora Mas eu vou lá para o Barbários A gente vai andar mais junto E ele Na primeira vez Na primeira vez que eu rodei Ele falou bem assim Mano, eu vou rodar na segunda vez Pra gente ir de novo Aí 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 a conta dele rodar Mano, e eu quero agradecer também O estéreo, mano Porque a gente andou a primeira vez Eu andei Aí chegou a segunda vez Ele rodou Aí eu falei Uh, beleza Mano, ele rodou no mesmo lugar que eu Aí a gente parou na segunda vez Ele viu que eu rodei Aí na Na final Ele falou Você quer que eu rodo de novo Pra gente ir mais uma vez Aí eu falei Mano Você que sabe Eu não lembro que eu falei isso direito Aí ele cadu No final ele rodou Mas eu já tinha rodado antes Eu acho que o Pelagia está muito Ele ganha muita libra Fica muito escorregadio Mas ele deu a opção De ele falar Ah, eu rodo Pra gente ir de novo E tudo mais Mas, mano Foi top Foi, foi Não, foi top Foi top Mano, é isso É É uma brincadeira aprendizado E a gente vai lá para o Barbários Vou treinar mais ainda E vamos para o próximo campeonato Que eu vou voltar Ainda mais confiante Mais forte Vocês podem ver, mano Desde o começo do vídeo Eu estava muito nervoso É a primeira vez que eu andei lado a lado Com o carro Então É, eu de verdade Estava muito nervoso E eu acho que tudo Que se começa É meio difícil Tá ligado Eu falo Tipo Porque é o nervosismo É um bagulho muito doido Você fica Você sabe fazer as coisas Mas às vezes você Não faz certinho Aí Já era Ai, mano É isso, né? É Bora? Vai ter próximos Vou Vou Enxar o carro Vamos lá para o Barbários Vamos Vai treinar mais Lá eu vou Vou andar bastante Vou Vou gastar todos os pneus Que eu tenho E ainda mais Que eu nem consegui andar direito Porque aqui na pista Duas voltas já para Eu não peguei a manha Manha certinho Então Mano, bora que bora Vai treinar bastante Porque vou andar Vou andar um monte Isso aí, filho E aí, neguinho Você viu? Eu vi Eu vi não Dá hora, né? Dá hora, né? Valeu, mano Ideia Mano, foi mó difícil Estar aqui, tá ligado? Aí Perder assim na primeira É meio É meio chatinho Mas É aprendizado De verdade É aprendizado Mas a sua classificação Foi muito boa É Pra quem não Não, eu classifiquei bem Porque eu estava Acostumado com o pneuzinho Eu estava treinando Treinando Depois eu classifiquei Com o outro pneu Entendeu? Entendi Tipo Isso é É muito variante Tipo Se eu tivesse acostumado Eu já teria a mão Tipo De não acelerar tanto Porque Eu só rodei Não é porque o pneu estava cheio É porque eu errei O pneu estava cheio E eu acelerei muito Aí eu rodei Entendeu? Mas na minha cabeça Eu estava igual Estava antes Ah, então Eu acelerei Aí eu perdi Aí Sabe Eu devia ter Tipo Eu foi um aprendizado Mas Isso aí foi um aprendizado Mas vamos subir lá em cima Ver eu correr Porque ele vai correr Contra uma almofadinha E uma almofadinha É bomba caramba É, ele é bom Mano, vamos nessa Rapaziada, chegamos aqui O Renato ou ficou em primeiro Ou ele ficou em segundo Mano Competi com o filho do Marcio Cabeça Cabecinha Junior Caramba Caramba Ai, que top Mano É, mesmo, é, mesmo Aí sim, Marcio Caramba Ele é meu professor Ele é meu professor Ele ensinou o filho dele E ensinou Ele ensinou tudo É, mesmo Marcio A gente vai ter que fazer Uma reaplicação Nos nossos treinamentos Ô, Léo Pelo que eu morrer Vai ter um troféu de verdade Para levar embora É, mesmo, é, mesmo Ah, mano Foi top, foi top Os meninos lá Se ele na premiação Eu poderia estar lá A gente tem que aprender mais Que a gente fight mesmo Ou, ah 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 Meus parabéns Renatão Tô sem saindo do lugar Mas te vinguei Me vingou Mas eu acho que foi melhor Se você ter perdido pro estéreo Se você ficar triste comigo Quando eu ganhasse de você, mano Ah não, mano Eu queria ter ganhado estéreo muito, mano Tipo assim Eu perdi por besteira, mano Aí eu rodei Depois eu rodei Mas o estéreo rodou no final Mas aí deu como se eu tivesse rodado primeiro, entendeu? Aí ele rodou depois Na verdade é que assim, ó Eles juram que quem rodou mais Quantas voltas É, não é da brincade de pião É assim, ó Os dois rodaram Aquela volta zera Você rodou, zerou tua volta Você é ruim O estéreo rodou, zerou a volta dele Desculpa se não estou tão bom pra você Amém E olham a volta que os dois não rodaram Por exemplo, você rodou se estava no lead ou no chase? Eu estava no... Eu estava perseguindo Sempre eles perseguindo rodaram Perseguindo rodaram Então eles olharam o que? Analisaram a lead A volta que vocês lideraram Aí eles julgaram o que? A lead do estéreo foi melhor que a tua Em algum ponto você deve ter cometido algum erro Que eles julgaram Eu acho que eu rodei primeiro E aí ele rodou depois Tipo Como ele... De líder Isso não influenciaria No resultado Se ele não eliminar um dos dois Não tinha acabado o campeonato É Tá acabando velho Tá acabando velho Duas BM velho Agora quero saber Vocês estão falando aí Cadê o próximo? Cadê o seu carro? Quando fica pronto Eric? Meu Deus E aí? Quando fica pronto? Próxima etapa? O Eric... Ele faz um trabalho excelente A próxima etapa? O Eric você sabe Não faz isso não Léo Bora? Não, não Você mata o Eric Vocês querem ir ao vivo? Ou vocês vão perder o preparador Vocês não quer dinheiro não? Hã? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Às vezes o dinheiro De uma monenzinha É bom Mas... Quer? De um lanchinho, jet ski Amigo Renan Vai comprar um lanchinho, jet ski É... Nossa Mas mano É isso rapaziada Infelizmente não foi dessa vez Mas mano A próxima etapa vai ser lá em Balneário Ah, pelo que a gente sabe é Balneário É, vai ser em Balneário A pista é menor Vamos já fazer um convite aqui Vamos chamar quatro pilotos Hã? Entre ele, o Eric e o João Opa É... Sexta temporada de esporto Bora Tá, com cuidado? Você vai? Final de semana? Vamos Já aproveita a viagem, né? Isso Já aproveita a viagem Já vai lá, já busca Eu até te chamaria Mas você não é piloto Pois é Pois é E eu só tô preocupado Que... Já não vai comer Ninguém acendeu a churrasqueira ainda Mano, então é isso rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Quero agradecer A todos os meus amigos que veio Meu primão Meu primão Titi Valeu, mano Por ter vindo de verdade mesmo Não veio nem competir Minha BST Eu perdendo Gostou de eu Quatro dias da minha vida Mas foi muito bom Gostou? É, Vipareira Bom, mano Valeu, mano Por ter vindo aí Parabéns Dominou muito Primeiro campeonato É, mano Primeiro campeonato Na volta Nas primeiras De competir lá Eu fiquei em sexto, mano Foi bom Foi bom Eu fiquei só nervoso Quando teve o segundo carro Que aí eu fiquei rodando Parece um pião Coronado ainda Não dormiu até agora Foi top, mano Obrigado por ter vindo De verdade Minha irmã Veio também E aí Gostou de ter vindo? Gostou demais Participado do campeonato Gostou? Gostou mesmo? Gostou Parabéns Foi sua primeira Tipo Compedição Assim Então Não dá pra saber Se você é sempre Mulher Mas ganha Até uma Presentinho Tipo Um troféu Um troféu, né Obrigado, Tita De verdade Dani, Dani Foi meio ruim Mas foi bom Olhando pro outro lado, né Primeiro Foi top demais Classificação Ficou em sétimo, né Aham Mano, top Muito bom, né Bom, paquete Não, eu gostei também Tipo, meu carro Era mais fraco Essa pista era muito de alta E tasei o carro Tava nervoso É tudo Foi top, parabéns Foi bom, né Top, Dani Obrigado Obrigado Felipão Gostou? Você nunca tinha vindo no evento Você quer dar uma voltinha comigo? Não Vai lá pra Barbados andar assim, ó Na pista fechada Eu nunca vi em você Ô, louco Só uma voltinha Bora Depois você vai dar uma voltinha comigo Vou ver se amanhã deixa Amanhã eu que mando aqui na sua casa É o Tom e pai E aí? É o Tom e pai Ganhado com os outros carros Ô, uma coisa que eu não falei no vídeo até agora Eu ficava dentro do carro com um capacete Macacão, luva Parado assim, abrindo o volante Todos os pilotos A minha volta lá na onde eu deixo os carros Conversando, trocando ideia, brincando Os caras já estão acostumados, sabe Eu já estava ali na... Mano, que horas que eu vou andar? Que horas eu vou andar? Então... Mas você tirou de lenda Tirou de lenda Não, foi top os treinamentos Acho que foi bom Acho que eu dei falha Só na hora de finalizar Que foi no campeonato Mas tá bom Foi o primeiro Depois em balneário Vai ser uma pista menor Mais curta Vou ter potência no carro No Z Mas é isso Gostei, Léo Top A roupa... A roupa deixa a pessoa Um pouco tensa É, não Fica nervoso Mas é isso então Gostei Vou tirar a carteira de alimentação A minha tá nervoso Tá nervoso Nas primeiras vezes Primeira vez que você anda de carro Dá um nervosismo Mas é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado Desses vídeos Mano, se você gostou Deixe muito seu like Agora a gente vai partir pra Barbários Eu vou treinar mais lá, mano Tem uma pista Não, tem uma pista assim, ó Bem aberta Que dá pra gente treinar mais Vou tentar andar Eu e o Renato Pra mim aprender a andar atrás também Perder um pouco Esse nervosismo Esse medo que eu tenho Eu espero que vocês não tenham ficado Muito decepcionados comigo Até porque Eu vim pra competir E aprender E eu saí mais com aprendizado Do que com a vitória Então pra mim Isso já é uma vitória Mano, então é isso Se você gostou Deixa o like Valeu Falou Oh my God Oh my God